E a gente estreia hoje aqui no Bande Cidade a série Sua Profissão. Um incentivo para ajudar quem está aí escolhendo a carreira que vai seguir. Pelas próximas 12 segundas-feiras, vamos mostrar na prática o trabalho de algumas profissões. E a gente começa hoje com a fisioterapia. Ele tem cara de ninja, usa instrumentos sofisticados e mexe com armas poderosas. É o fera. Ele é um mágico. A mágica de Amailton é feita com as mãos e aparelhos. Ele é um fisioterapeuta, um profissional da área de saúde. O trabalho é prevenir e tratar lesões com exercícios, correntes elétricas, massagens em músculos e articulações para recuperar os movimentos. Formado há três anos, ele atualmente é o fisioterapeuta do time de futebol da Unirb, que disputa a primeira divisão do campeonato baiano. Felipe Maradona, nosso meia, sofreu uma lesão decorrente de um trauma no jogo contra o Bahia, onde houve ruptura ligamentar, lesão de menisco e a gente faz o pré-operatório para que após a cirurgia ele sinta menos impacto e a reabilitação seja mais rápida. Se não fosse a fisioterapia, os jogadores iam ter muitas lesões e isso, tipo, ele não acaba atrapalhando a nossa trajetória no futebol. A Amailton se encantou pela fisioterapia esportiva ainda na faculdade. É que durante o curso, os alunos já conseguem aplicar o que aprendem em sala de aula na beira do campo, com os atletas de alto rendimento. A gente aprende de uma forma mais abrangente do que em sala de aula. O trabalho do fisioterapeuta num time de futebol é coordenado com toda a comissão técnica. Com médico, nutricionista, psicólogo, educador físico, técnico, né, porque a gente precisa liberar o atleta para o técnico, o técnico precisa do nosso trabalho também. As manobras e os tratamentos executados na maca refletem até na saúde financeira do clube. Um jogador que não pode atuar, ele não está dando retorno para o clube. Então, esse apoio, esse suporte do trabalho de fisioterapia, assessorado com outras áreas, ele vem dar realmente, no somatório final, no custo-benefício, um valor agregado muito grande para as finanças também do clube. Para Maylton, marcar um golaço é quando um jogador deixa o departamento médico e entra com tudo no jogo. É isso que eu imaginei fazer e que agora estou aplicando dentro de um clube e que, com certeza, eu não quero sair mais. E os atletas tratados por ele já sentiram na pele. Sem o trabalho do fisioterapeuta... É um dentinho. Música